Eu disse-vos e repito, o mais me impressiona neste grupo é o respeito que vocês têm uns pelos outros, a amizade que vocês têm uns pelos outros e a confiança que eles têm pelos outros. É a amizade que vocês têm uns pelos outros! É a confiança que vocês têm uns pelos outros! Eu sou muito sincero, preferia ter perdido de outra maneira, e de outra maneira, mas temos que aceitar, temos que aceitar a forma como foi. Eu não conheço nenhum guerreiro, nenhum, nenhum guerreiro que não tenha as putas das cicatrizes aqui, e esta é mais uma este ano, eu disse lá, foi da Copa, da forma como foi, e hoje da forma como foi. Estamos tristes, muito tristes, porque mereciam ter saído desta competição de outra forma, não por terceiros, e houve fatores que condicionaram muito o resultado hoje, que tiveram impacto direto naquilo que foi o desfecho final. Mas meus amigos, peço-vos só, faço-vos só um pedido, aceitem, aceitem, deem os parabéns ao nosso adversário, que não tem culpa nenhuma, dá-os parabéns a eles, que vão desfrutar, gostávamos muito de lá estar, mas este ano não é para nós, parabéns ao nosso adversário. Dar os parabéns ao atlete paranaense, não tem culpa nenhuma, dá-os parabéns. 24 horas é que eu vos penso, amanhã vamos ter descanso, vamos para casa a descansar, tivemos 13 finais até o fim. Com esta atitude, 13 finais até o fim, isso vocês têm que meter na vossa cabeça. É cada um de nós, no seu departamento, dar o melhor de si, ah, agora é obrigatório, só temos uma obrigação. Eu só tenho uma obrigação, e só a única obrigação que eu vos peço é, cada um dar o melhor que sabe, que pode na sua função. Eu vos peço mais nada. A cada um de vocês, eu vos peço mais nada. Essa é a nossa única obrigação, enquanto equipe. E mantenham-se juntos, a todos os momentos. O nosso capitulo disse no início, aconteça o que acontecer, ou o herói, ou o vilão, vamos estar juntos aqui. Em todo o tempo nós vamos ser positivo, em todo o tempo nós vamos acreditar um no outro. E acontece o que acontecer, nós vamos sair daqui juntos, como sempre foi. A resiliência dos campeões é esta. É com as cicatrizes, os putos dos pontos aqui, mas o seguir. Seguir o nosso trabalho. Puxar um pelo outro. Se não é para dizer coisa boa, então a gente cala-se. Se não é para ajudar, então a gente fica calado. Mas hoje, disse, vai umas três ou quatro vezes, vou terminar dessa maneira. É uma honra e um orgulho muito grande fazer parte deste grupo. Aconteça o que acontecer, é uma honra e um orgulho muito grande fazer parte deste grupo. Ok? E todos somos um. Mentão isso na vossa presença. Todos somos um. Em todos os momentos. Nos mais difíceis, que é como este, e nos momentos de vitória também. É um orgulho ser vosso treinador. Obrigado por tudo. Fizemos o que tínhamos que fazer hoje. Tudo o que tínhamos que fazer. E vou em casa e para casa. Eu já o disse várias vezes. Para mim, sucesso. Para mim, tenho que pensar da mesma maneira que eu. Para mim, sucesso é quando nós fazemos tudo o que podemos com os recursos que temos de forma como os sistemas. Isso, para mim, é sucesso. No futebol e na nossa vida. Ok? Leva isso para as vossas casas, fique com as vossas famílias e quinta-feira estamos a buscar todos outra vez. Rumo a dois milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, está esperando o quê? Rumo aos dois milhões de inscritos. Rumo aos dois milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se. Tamo junto.